E aí, tudo bem? Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal Profissão Informagem, quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano. No vídeo de hoje eu vou falar pra você sobre uma equipe necessária dentro da sala de emergência para atender uma parada cardiorrespiratória, tá? Lembrando, você ainda que não é inscrito no nosso canal, clica aqui nesse botãozinho em inscrever-se e se inscreva no nosso canal e ativa as notificações pra estar sempre por dentro dos novos vídeos, beleza? Então vamos lá. Quantas pessoas serão necessárias dentro da sala de emergência para atender uma parada cardiorrespiratória? Bom, nós iremos precisar de três técnicos e um enfermeiro, sabendo que terá dentro da emergência um médico, tá? Dependendo do tamanho do seu hospital, normalmente irá ter também um fisioterapeuta dentro da emergência que ficará por conta do ambu e da ventilação mecânica, tá? Mas vamos falar, na verdade, da realidade da maioria dos hospitais, né? Então vamos lá. Nós vamos precisar, então, de três técnicos de enfermagem e um enfermeiro pra poder atender a parada cardiorrespiratória dentro da sala de emergência. Nesse momento, eu vou dar ênfase apenas à equipe de enfermagem, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos precisar, então, de um técnico no ambu, um técnico no carrinho de emergência preparando a medicação, um técnico contando o tempo, tanto o tempo da massagem cardíaca quanto o tempo da administração das drogas e outro técnico na massagem cardíaca. O técnico que vai ficar administrando o tempo, ele vai revezar com o técnico que estará fazendo a massagem cardíaca, tá? Porque a massagem cardíaca, ela precisa ser revezada a cada dois minutos, porque a pessoa que está massageando, ela vai cansar. Então a cada dois minutos vai ser trocado a pessoa que está fazendo a massagem cardíaca com quem estiver no tempo. Eu faço dessa forma, tá bom? Então, qual que é o tempo que a pessoa que está no tempo irá contar? Ela irá contar o tempo da massagem cardíaca, que é o tempo de dois minutos, e o tempo da administração da última adrenalina, que é a cada três minutos. Então fez a adrenalina, ele vai... a pessoa que fez vai falar, feito a adrenalina! E o técnico que está no controle do tempo, ele vai marcar o momento que foi feito, e quando venceu o tempo, quando der os três minutos, ele fala, deu os três minutos da droga, aí vai o técnico da medicação e prepara outra adrenalina, tá? Na verdade, ele já preparou uma e já deixou outra preparada. Então esse vai ficar no tempo, o outro vai ficar no carrinho de emergência, o outro vai ficar na massagem, e o outro vai ficar no ambu, tá? Beleza? Lembrando que a massagem cardíaca no momento da parada, tá? Eu estou falando de um paciente entubado, tá gente? Estou falando do suporte avançado, o paciente dentro da sala de emergência entubado. A massagem cardíaca, ela vai ser de 100 a 120 batimentos por minuto, a frequência da massagem. Antigamente, era no mínimo 100, agora não, tá? Com as novas recomendações, é de 100 a 120 por minuto, tá bom? Lembrando que aquele que vai estar ambusando, ele não pode ambusar o paciente como ele estiver se enchendo no período de bicicleta. Ele vai fazer uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, que vai dar em média de 10 a 12 ventilações por minuto. Isso também é muito importante e não pode pôr muita força, tá? Porque senão ele lesiona o vélo. Ele vai fazer uma força natural, certo? Combinado aí? Outra coisa também muito importante que eu quero deixar aqui pra vocês, é que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de um curso completo de cálculo de medicação injetáveis, tá? Um curso que eu montei, um curso que está muito bom, ótimo curso, tá? Você aí que está com dificuldade em medicação, em cálculo, eu falo de droga vasoativa, eu falo de noradrenalina, dopamina, tá? Esse curso aí é pra você. Tá com dificuldade em fazer cálculo, regra de 3? Esse curso é pra você. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse curso, tá bom? Completo de cálculo de medicação injetáveis, tá? Então vai um grande abraço aí pra você, do enfermeiro Fabiano, e até o próximo vídeo.